Numa fria madrugada E a matar a saudade minha esposa abraçar E agora nós vivemos nossos sonhos de amor Já não sou um sofredor, sou feliz vivo a cantar E aprendi uma coisa neste drama Quando a gente ama também pode perdoar Solução do arrependido ela implorava o meu perdão Mas no meu coração não tinha ódio nem lancor Eu queria apenas que voltasse ao nosso rio Junto de nosso filhinho que vivia sem amor E agora nós vivemos nossos sonhos de amor Já não sou um sofredor, sou feliz vivo a cantar E aprendi uma coisa neste drama Quando a gente ama também pode perdoar E agora nós vivemos nosso sonho de amor E agora nós vivemos nosso sonho de amor